Bom dia, meu nome é Kelly, eu sou assessora da Bracan, é um grande prazer estar participando desse evento. Está aqui conosco o liberal Leandro, foi convidado a participar desse evento, passo a palavra a ele. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou um dos palestrantes aqui do seminário, um seminário muito interessante, está falando sobre as remessas para o exterior, é um assunto que interessa para todos que vivem fora do país e também os que moram aqui no Brasil e pretendem mandar dinheiro para o exterior, um assunto muito interessante. E a Bracan se sente muito feliz em participar desse evento, muito interessante. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.